Todos Cash, conteúdos para você ter uma franquia de sucesso. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Todos Cash, o podcast da Prepara Todos para você ter uma franquia de sucesso. E o convidado de hoje é o Carlos Cruz, que bateu um papo com a gente sobre mentalidade de crescimento. O Carlos é CEO da Bravend, uma das empresas referências em aceleração de vendas no Brasil. Então vem com a gente e confere aí. Rafa, Renata, Cíntia e toda a turma aí, é um prazer estar com vocês nesse bate-papo para a gente falar sobre mentalidade de crescimento. Eu atuo já há alguns anos treinando profissionais da área comercial, então desde muito jovem coloquei como lema, comprimir décadas em dias, aprender o que gestores, vendedores, empresários demoraram anos para aprender e lá identificar o que eles estão fazendo e com isso poder replicar através de melhores práticas, através de frameworks, ou seja, de modelos que possam nos ajudar a ser mais produtivo, acelerar os nossos resultados em vendas. E não só conseguindo captar novos clientes, mas principalmente conseguindo reter aqueles clientes que nós conquistamos. Então eu tenho já, assim que eu já conheço há algum tempo, a gente teve a oportunidade de desenvolver um workshop com alguns líderes. Estou muito feliz de estar com vocês nesse bate-papo para a gente trocar algumas experiências. E para a gente começar então o nosso papo, falando sobre, a gente ouve muito, né Carlos, falar sobre mentalidade de crescimento, sobre aceleração e que a gente precisa crescer, mas assim, no final das contas, o que é mentalidade de crescimento e o que as empresas que utilizam dessa estratégia, dessa metodologia, o que elas estão fazendo para conseguir alcançar os seus resultados? Fala um pouquinho aí para a gente. Na verdade, a mentalidade de crescimento é nada mais nada menos do que a busca constante pelo crescimento de forma eficiente através da análise e melhoria dos processos. Do começo ao fim do negócio, sempre com o foco do cliente. Ou seja, como é que eu melhoro os meus processos, a minha atuação? E aí quando a gente fala do ponto de vista de um gestor, como é que eu olho para o meu processo como um todo, desde a captação do cliente, desde o modelo lá que eu vou lá, bater na porta da dona Maria, chamar a dona Maria ou fazendo uma ligação e principalmente, como é que eu entendo o que acontece durante todo esse processo para a gente estar melhorando constantemente e conseguindo reter, não deixar o nosso cliente escapar. Porque imagina o seguinte, imagina que você tem um balde e você coloca água aqui em cima do balde, só que se você tem um furo no balde, o que acontece? Aquela água vai escorrendo, é como se fosse o cliente. Você tem uma capacidade ali de conseguir absorver uma quantidade de clientes, só que se você começa a perder esses clientes, não adianta você colocar uma mangueira ali de bombeiro jogando muita água se você tem um furo grande ali embaixo. Então a mentalidade de crescimento está muito relacionada a como que a gente olha para o nosso processo do começo ao fim, da captação do cliente, a retenção, a tornar os nossos clientes clientes promotores. E se for o caso, conseguir refiliar os nossos clientes para, mais do que isso, conseguir cumprir a nossa missão, o propósito e estar o tempo todo suprindo as diversas necessidades dos clientes. E aí você tem formas de conseguir fazer isso, que é para você e para a empresa crescer, não deixar os clientes se escaparem, trazer novos clientes e conseguir potencializar a oferta de soluções para os clientes, oferecendo vários serviços, vários produtos e conseguir com isso e rentabilizando a operação. Então, de forma simples, mas não é tão fácil fazer isso, isso é o que as empresas que mais crescem fazem. Elas têm uma preocupação não só em captar cliente, mas em reter e conseguir fazer o cliente ter uma experiência diferenciada em todo o momento que o cliente se relaciona com alguém do nosso grupo. Então, desde o momento que ele vai agendar uma consulta, até quando ele precisa tratar de um boleto, ou melhor, do cartão que está precisando atualizar determinado número, ou qualquer momento em que a gente faça contato com o cliente. Então, do porteiro ao presidente, a gente brinca, todo mundo atende, todo mundo vende, todo mundo é responsável por proporcionar uma experiência diferenciada com respeito, com proatividade. Então, em resumo, acho que é isso. E aí, acho que isso vem de encontro ao que a gente já vinha falando, principalmente ali no primeiro bate-papo que a gente teve hoje, que está muito relacionado à cultura, né, Carlos? E acredito que é muito na questão do foco no cliente, né? Como que você percebe? Como que essa galera aí tem se organizado, né, em relação a isso? Ao olhar para o cliente, as necessidades? Como que você vê isso? Eu vou te dar um exemplo, Cíntia. No final de semana, eu estava com o Head da Amazon, da AWS, que é a operação da Amazon, que é a maior empresa do mundo, né? Está entre as principais. E a gente estava conversando sobre isso. Hoje mesmo encontrei um outro parceiro aqui, que ele é expert em experiência do cliente. E a gente estava falando que lá na Amazon, né, lá na sala do corpo executivo, e normalmente nas reuniões, tem uma cadeira vazia na mesa. Porque aí falam, mas por que tem uma cadeira vazia? Para todas as decisões que forem ser tomadas, sempre se lembrar que as decisões estão baseadas em atender o foco principal, que é o cliente. Tem muito a ver com como a gente pensa. Então, imagina que eu vou prospectar um... A gente está falando lá do topo, né? De uma das empresas que tem mais de um milhão de pessoas no mundo trabalhando. Mas eu falo assim, pô, Carlos, eu sou alguém que vou lá falar com a Dona Maria, né? Minha avó chama Maria do Carmo. Você vai lá falar com a Dona Maria para dar uma... Para ela uma alternativa para que ela consiga ter acesso a desconto, ela consiga ter acesso a uma solução de saúde, ela consiga, enfim, poder ter ali uma solução que possa preparar os seus familiares, né? Prepara todos. Eu posso ir lá para falar de produto, para vender o cartão, ou eu posso ir falar com esse potencial cliente com interesse genuíno em descobrir quais são as suas necessidades e de que forma a gente pode atendê-lo. Então, o tipo de mentalidade está muito relacionado ao seguinte, pô, eu não vendo um cartão mais do que isso. Eu vendo acesso, eu vendo solução. E aí, quando você pensa isso, a sua abordagem, que tem a ver com a sua atuação comercial, ela passa a ter que ser uma atuação aonde eu vou investigar o cliente, eu vou conseguir desenvolver melhor a argumentação, atendendo cada cliente de forma específica. Vou dar um exemplo, outro exemplo simples. Esses dias a gente estava conversando com um grupo de profissionais de banco, e vários bancos têm tirado agências bancárias, e aí os caixas e os supervisores estão assim, puxa, eu vou perder meu emprego. Aqueles que só ficam fazendo transação, talvez sim, mas eles não vão perder emprego. Na verdade, eles vão se transformar em atendentes mais construtivos e vão precisar ter um atendimento mais humanizado. Então, a gente tem falado muito sobre isso, porque as empresas que mais crescem têm uma preocupação real com o cliente, com a experiência do cliente. E aí, eu estava dando um exemplo. Você vai em uma agência bancária, tem um camarada que está sentado atrás da mesa, e aí ele vira para você e fala, pois não? Dá vontade de falar, pois sim, né? Tem aquele outro que levanta, te cumprimenta, e se ele não resolve o problema, ele não diz que é lá que resolve. Ele te direciona e te leva até lá. Tanto que as agências têm um grande problema, que era afastar os clientes. Você chega lá, você fica até com medo de entrar, porque tem lá uma porta giratória, um segurança. Até as agências bancárias estão tendo que se transformar, porque elas estão perdendo espaço para as fintechs, para essas empresas que nascem com uma cultura orientada para o cliente. Então, o cliente, em primeiro lugar, como é que eu facilito a vida dele? E, normalmente, as empresas que crescem muito, elas têm uma área que capta o cliente, e depois o cliente adquirir uma solução, no nosso caso, o cartão, o prepara a todos. E aí, a gente precisa ter alguém que faz o cliente usar aquilo que ele comprou. Então, ele se torna cliente, efetivamente, quando ele usa aquilo que ele comprou. Porque se ele só compra, ele é um comprador. Se ele não usa, daqui a pouco aquilo não gera valor. Então, as empresas têm uma preocupação muito grande, as que mais crescem, em cuidar do sucesso do cliente, que é nada mais, nada menos, do que fazer o cliente usar aquilo que ele comprou. Porque aí ele vai perceber que vale muito mais do que aquilo que ele pagou. E aí, o que a gente faz? As empresas que têm essa mentalidade, elas conseguem fazer com que o cliente, ele vire não só um cliente, deixa de ser um comprador, um cliente, e daqui a pouco ele vira um influenciador, um promotor, até embaixador. E aí, daqui a pouco, ele chega em casa e fala, mas vocês não têm o cartão de todos? Não, pelo amor de Deus, você tem que ter. Daqui a pouco, ele fala, não, fala lá com o Wellington, porque o Wellington vai resolver. Eu fui lá e eu comprei com desconto. Não, mais do que isso. Puxa, eu precisei passar numa consulta e a experiência foi desse jeito. E aí, você consegue criar uma cultura de crescimento. Por quê? Porque você começa a ter o seu cliente virando um fã e ele começa a ser responsável pela propaganda positiva da sua empresa. E aí, você cria um ecossistema, né? Você cria um ecossistema de crescimento. Aí, a gente entra até na classe era, né? Custa muito menos a gente manter os nossos clientes e tornar eles promotores do que a gente só prospectar, né? O custo até de aquisição muito menor, né? Porque a gente tem o custo de aquisição do cliente, né? Que é, normalmente, o termo que se chama é CAC. E tem, dizendo uma linguagem mais simples, né? A pessoa chama de LTV, que é o tempo que o cliente fica com a gente. Então, assim, não adianta eu ter um custo baixo de trazer cliente. Trago muito cliente, só que o cliente não fica. Então, assim, são várias coisas que são importantes. Então, de fazer o cliente ficar, é o cliente perceber que, se ele estiver em contato conosco, ele sabe que as suas necessidades vão ser atendidas. E aí, a gente começa a reter clientes, a gente continua trazendo novos clientes, transformando eles em fãs. Então, tem lá o NPS, que é o Match Promoter Score, que é a pergunta básica que, provavelmente, o pessoal que está nos ouvindo já deve ter recebido no seu celular. De 0 a 10, qual a probabilidade de você nos indicar um amigo? Então, normalmente, essa pesquisa, se o cliente dá de 0 a 6, ele é um cliente detrator. O cliente detrator, ele é responsável, normalmente, por mais de 80% da propaganda negativa de uma empresa. E ele fala para um monte de gente. Se o cliente dá 7 ou 8, ele é um cliente neutro. Normalmente, a recompra dele é, muitas vezes, inferior a 50%. E se ele é um cliente promotor, que dá 9 ou 10, as empresas que têm muitos clientes promotores, normalmente, 80% de clientes promotores, elas estão no caminho certo para a excelência e para conseguir ter um crescimento. Por quê? Porque se ele é promotor, ele me gera demanda, ou melhor, ele me traz novos clientes, ele compra mais de mim e ele fica comigo, ele continua casado. Ele não vai procurar outra esposa, outro marido, porque ele está feliz. Ele sabe que eu estou ali satisfazendo as necessidades dele. Então, quando a gente pensa em crescimento, é trazer cliente, reter esse cliente. Mas, para reter, eu preciso fazer ele usar e ver valor. E aí, eu começo a agregar mais valor a esse cliente e aí, daqui a pouco, eu potencializo o meu resultado. E aí, normalmente, as empresas que crescem muito, quando você começa uma operação, às vezes, você não consegue segmentar a sua equipe, mas, para você crescer, você precisa ter força de vendas, equipes especializadas atuando com focos específicos. Então, eu preciso reter, eu preciso ter alguém olhando e ouvindo o cliente. E eu estava hoje no almoço, Cíntia, conversando com esse especialista, a gente estava falando sobre isso. Muitas decisões são tomadas. E eu já me peguei tomando decisão aqui na empresa e, daqui a pouco, eu tomo a decisão porque a gente toma. Espera aí, a gente precisa ouvir o cliente. Então, às vezes, a gente toma a decisão achando que é o caminho e o que a gente podia fazer era ir lá conversar com o cliente, saber qual é o real problema e resolver isso. E esse meu colega estava me contando hoje que ele é fã de uma marca, ele só compra a roupa dessa marca e aí, ele ganhou de presente um sapato, ele chegou numa loja e aí, ele chegou na loja vendedora e o atendeu num shopping aqui em São Paulo, super bem posicionado e aí, a vendedora recebeu lá a demanda dele. Quando ele falou que queria trocar, ela fez uma cara ali, ah, tudo bem, eu não sei se a gente tem o sapato aqui, mas vamos lá. E ela tentou fazer um cross-selling, que é, tentou vender um cinto, tentou vender outras coisas. Eu acho que isso pode ser uma estratégia, inclusive, agregar mais produtos, serviços ao cliente. Só que, o que ela fez? Ela estava preocupada só com o bolso dela. E aí, ela não resolveu o problema dele, ele saiu de lá, ligou para um amigo dele, para o vendedor que atende outra loja, falou, não, peraí que eu já vou resolver isso para você. E ele fez o quê? Resolveu, conseguiu encontrar lá o sapato que ele não tinha gostado da cor, ele encontrou um outro e ele sempre volta a comprar com esse vendedor. Então, quando a gente fala de vendas, atendimento, claro, é importante a gente rentabilizar, vender mais. Mas, peraí, será que a gente tem que só pensar na gente ou a gente primeiro tem que pensar com interesse genuíno no nosso cliente? Então, as empresas que realmente crescem, elas não têm lá só como que é bonito, foco do cliente. Elas realmente têm essa preocupação em ouvir o cliente, em proporcionar uma experiência diferenciada. E hoje, no almoço, demorou para o nosso prato chegar. E aí, o rapaz chegou e falou assim, ó, eu queria pedir desculpas, o Gustavo, infelizmente, nossa cozinha está muito cheia, eu queria te informar que o prato vai demorar um pouquinho mais. E demorou. Mas eu fiquei menos bravo, menos incomodado, porque ele me avisou. Então, o que acontece? O contato e relacionamento com como o outro está se sentindo, ele não sabia que eu estava com pressa. E, de fato, eu estava. Ainda bem que eu tinha um espaço na agenda tarde. O papo estava tão bom no almoço, que foi até bom para ter demorado. mas a mentalidade da experiência é perceber como é que as pessoas se sentem. E aí, eu me lembro de um filme que chama The Doctor. É um filme bem interessante que o médico, que era o principal especialista, era o responsável pela cadeira principal lá, era o diretor médico. E aí, no filme, mostra ele chegando e todo o time vindo atrás dele, ele era extremamente arrogante. Ele tinha muito sucesso financeiro, muito bom posicionamento. E aí, passou uma médica novata, ele era casado, e aí, ele, na verdade, ficou interessado em falar com a outra médica. Olha só, o cara casado, com família, super arrogante, e ele ficou interessado em querer sair com a outra médica. E aí, o que ele fez foi marcar uma consulta para passar com ela, porque ele estava se sentindo mal. Chegou lá, ela não deu a mínima para ele, e ela tratou ele de forma muito pragmática, ele fez os exames, ele descobriu que estava com câncer, com uma doença. E aí, ele teve que virar paciente do seu hospital. E aí, ele começou a passar pela experiência de paciente, pela experiência como paciente. E aí, ele começou a ficar esperando, ele começou a ser tratado da forma como ele, a equipe dele, tratava alguns pacientes. É um filme bem legal, depois eu vou pegar em português, passar para vocês, porque eu acho que vale a pena em algum momento fazer uma sessão pipoca aí, porque esse é um filme que era muito paradigma. E aí, o que ele fez? ele começou a passar pela experiência, e aí, como é que a gente muda a mentalidade? A gente mudou pelo prazer ou pela dor? Ele foi literalmente pela dor, e aí depois ele implementou um modelo de treinamento baseado em história real, para todas as pessoas que entravam no hospital tinham que passar de um a dois dias pela experiência de paciente, para depois conseguir atender o cliente. Então, eu acho que esses são alguns insights. E aí, uma outra pergunta, até para devolver a bola aí para você, tem o NPS, que é perguntar para o cliente, como você se sentiria se o nosso produto não existisse mais? Se o cliente realmente falar que, puxa, eu me sentiria ruim, isso faz parte da minha vida, a sua empresa está no caminho certo. Na verdade, ter esse feedback não é só ter um bom produto. O sucesso de você está no time engajado, no time que realmente tem um propósito, tem uma missão, e a gente não pode se esquecer disso. Porque, às vezes, a gente fica tão envolvido com o processo e a gente, às vezes, esquece que tem uma pessoa que é o cliente. Inclusive, o criador do Walmart, ele fala, só tem uma pessoa que pode nos demitir, é o cliente. Então, se não tem cliente, não existe empresa. Então, acho que é isso, a mentalidade de crescimento está muito relacionada a isso, Cíntia. Eu costumo dizer aqui, ainda tem um bordão aqui que a gente criou, que, na verdade, o cliente, não é que o cliente tem razão. Será que o cliente tem razão? Mas o cliente, ele é a razão. Se não tiver o cliente, eu vou lá e abaixo a minha bota, porque eu não tenho uma razão de existir. Então, é muito bacana você tocar nesse assunto e não só olhar aquela questão da empatia, mas assim, vamos olhar para o mesmo lado que o nosso cliente está olhando e essa experiência de se colocar, será que eu gostaria do atendimento que eu estou recebendo? Será que eu gostaria de ser tratado do jeito que eu estou tratando as pessoas? A gente vem falando muito disso, não é, Rafa? Sobre isso, se coloca, tem um programa também do, agora eu não vou lembrar, mas aquele do patrão que ele passa, ele se disfarça, do chefe que se disfarça e passa um, dois, três dias na operação e é para ele realmente ver como funciona. Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente está olhando com esse foco para as nossas operações? Será que elas estão direcionadas para o cliente? Será que o cliente está no centro de tudo que a gente está fazendo, de tudo que a gente está falando? Talvez, Cíntia, a turma que está aí, tem líder nos ouvindo, fazer uma experiência aí na sua operação e de repente combinar com uma outra operação de você enviar um profissional da sua equipe para outra franquia e vice-versa e colocar os pontos para depois contar a experiência. Mas a grande sacada não é essa. Muita gente mede o NPS, mas depois que é pegar o percentual de promotores menos detratores, só que não desdobre em projeto. Eu estava esses dias falando com a minha equipe e falei, legal, a gente pegou a ficha do NPS e está bom e o que virou de projeto de melhoria? Isso não serve para nada. A gente precisa, porque as empresas que crescem elas têm uma capacidade que é uma capacidade de aprender sempre. Elas não têm medo de errar. Pelo contrário, essas startups que crescem absurdamente, elas às vezes gastam para você errar. Não é que você quer errar, é porque você testou, não deu certo, eu então descobri como não fazer, aprendi, vai para o próximo. Essa agilidade é fundamental e sempre ouvindo o cliente. E aí a gente entra nessa questão, falando ainda desse mindset, dessa mentalidade de crescimento, que a gente comentou, a gente estava até batendo um papo antes, sobre como que eu consigo agregar novos produtos, que é uma realidade que a gente tem vivido por aqui, baseado nessa questão das necessidades do cliente, como que eu faço isso? Porque daí a pirâmide dos esforços, ela se inverte, então eu faço menos esforço para poder fazer um cross, um cross-selling, do que eu tentar ficar ali, não conhecendo o meu cliente e empurrando o produto nele. Você tem desde do profissional que vai atender o cliente, em vez de eu vender só o cartão, eu consigo aumentar a conversão em Prepara Todos ou qualquer outro produto ou serviço que a gente venha a trabalhar, então de repente vou oferecer ali um alô de todos, alô todos, não é isso? Que é um plano de chip, eu de repente, daqui a pouco eu estou oferecendo crédito para o cliente, daqui a pouco eu estou oferecendo várias outras coisas e aí a gente vai ter que ver a realidade de cada operação, mas normalmente você pode ter alguém que faz uma primeira venda, desenvolve, se ele continua prospectando, ele está no movimento de prospecção de novos, é importante ter alguém olhando para rentabilizar o cliente, então eu vou dar um exemplo, veio a pandemia, a gente atende empresas que trabalham fortemente com seguros e as pessoas estavam muito preocupadas com o que quando veio o Covid, com a sua saúde e aí a gente desenvolveu um trabalho com vários corretores, a gente falou com milhares de corretores do Brasil inteiro, foram mais de 20 mil e aí a gente estudou alguns casos, então teve lá um dos casos que ele pegou e direcionou uma equipe interna para ligar para o cliente e falar para o cliente quais eram os benefícios que ele tinha e que ele poderia utilizar para cuidar da saúde dele e aí nessa hora alguns deles aproveitaram esse momento e falaram inclusive já que você está na sua casa e aí eles começaram a fazer um trabalho com isso conseguiram acesso do cliente ele deu atenção trabalhou algumas perguntas e foi lá e ofereceu alguns nem venda constiba fizeram só ofereceram ali um seguro residencial e aí as pessoas estavam muito mais propensas a comprar por quê? Porque elas estavam olhando muito mais para suas casas estavam na sua residência e ele conseguiu fazer um cross-sell então ele fez ali um trabalho de correr muito com a equipe para aproveitar aquele momento com o discurso focado e o resultado foi muito grande então por exemplo tem corretores seguros que a empresa que a gente sabe tem um modelo estruturado algumas a gente ajudou a estruturar ele vai lá fechou o seguro depois o cliente tem que saber os benefícios que ele tem tem outra pessoa que vai lá e oferece esses benefícios faz o cliente entender o que ele tem de serviço porque seguros estão toda vez cada vez mais parecidos daqui a pouco você começa a ter benefício eu por exemplo tenho seguro residencial em casa se eu tenho um problema eu ligo lá na Porto Seguro eles me enviam sei lá um eletricista que me ajuda em algumas coisas eu tenho direito a ter acesso a isso só que se eu não uso eu não vejo muito valor é tão interessante isso que eu fui mudar o seguro minha esposa não não cancela com a Porto Seguro não porque se eu precisar de tal coisa eles vêm na hora resolver o problema da bateria essa outra aí eu nem sei como é ou seja a gente está disposto a pagar até mais caro por quê? eu não estava tanto mas minha esposa falou não não muda não falei pô ela vê valor porque ela vê valor porque ela usa então a gente precisa fazer com que o cliente use aquilo que a gente está oferecendo e a gente pode ter várias ações para fazer isso ações automatizadas que a gente pode usar de tecnologia e ao mesmo tempo ter equipes segmentadas e direcionadas para isso e aí a gente tem que ter um olhar que pô não adianta esperar é importante negociar no momento de retenção ou ter uma ação de refiliação claro que é mas acho que o Rafa comentou uma coisa que é peraí o cliente está comigo hoje é muito mais fácil eu falar com ele hoje por que não fazer ele usar mais e à medida que ele usa mais e aí tem uma coisa que é a visão que tem mudado muito eu tenho convivido muito com essas empresas porque eu também quero escalar o meu negócio e essas empresas que crescem muito retendo os seus clientes não só trazendo elas se preocupam com a jornada do cliente peraí o cliente quando tem contato com a gente em que momento que ele fala conosco pô é no momento que ele está lá esperando e o café está frio é uma coisa simples mas o café está frio ele pode não o café está quente ele pode não achar bacana mas o café frio ele reclama mas peraí que tipo de eu estou pegando um exemplo simples daqui a pouco você vai perceber às vezes o empresário ou às vezes o ambiente já aconteceu muito ele vai lá e gasta pouco num papel só que aí você vai lá já aconteceu isso com você você vai no banheiro o papel é tão fino que daqui a pouco você usa 10 e você não resolve seu problema fica grudado você podia gastar um pouquinho mais o cliente usava menos e você tem ali uma sustentabilidade melhor então isso tudo tem a ver com mentalidade a gente não pode olhar para o cliente só como cifrão e pelo contrário vocês têm uma missão muito bacana vocês dão acesso vocês têm um propósito muito grande com o cliente que vocês têm como objetivo então esse trato esse relacionamento é fundamental para se a gente perguntar e se não tiver mais cartão de todos ou não tiver mais tal solução como é que você vai se sentir vai falar puxa eu vou ficar desesperado porque isso faz parte da minha vida então acho que a gente tem que pensar em como a gente pode fazer mais parte da vida do nosso cliente porque aí a gente vai se tornar é muito mais importante para ele e falando dessa estratégia então a gente entende que o cross o cross selling a gente tem vários produtos para a gente conseguir suprir as necessidades do cliente ela entra como uma das principais estratégias de crescimento e aí o que você acha que assim a gente tem desse entendimento o que você acha que impede as equipes hoje de fazer cross selling o que você acha que influencia e impacta aí na série duas coisas vou simplificar ou eu não estou ou eu não estou motivado ou eu não sei como motivação tem a ver com estímulo e treinamento tem a ver com conhecimento com processo tem a ver às vezes a motivação pode ter a ver não estou nem falando motivacional mas no sentido pô eu não tenho tempo para fazer isso então eu acabo sendo mais motivado eu tenho mais motivo para resolver problema por causa do meu tempo do que para pensar em proporcionar uma experiência diferenciada ali para o cliente determinada coisa ou oferecer determinado produto para ele a gente tem que entender de acordo com cada estrutura de cada franquia como que está a estrutura de equipe às vezes tem um produto que o time não compraria ele não conhece e aí daqui a pouco ele fica inseguro e aí ele não oferece ali uma conta digital ele não oferece por exemplo um plano que está relacionado ali um chip que ele pode oferecer e aí às vezes ele não está acostumado a trabalhar argumento daquele produto e aí ele acaba não oferecendo por quê? porque o nosso pensamento ele gera um sentimento que gera um comportamento que é refletido através das nossas ações que vão moldar os nossos resultados e para ser mais profundo o nosso destino então a nossa mentalidade direciona o nosso comportamento quer ver uma coisa? eu dei um exemplo de banco o pessoal que era de operação ele falava assim puxa o cliente entrou ele olhava para o cliente como um problema agora ele tem que olhar para o cliente não como um problema como solução e não o cliente dentro do banco o cliente para fora olha a mudança de mindset agora eu não resolvo mais problema porque eu vou automatizar o cliente para ele fazer tudo digitalmente e agora? agora eu me relaciono com o cliente só que sem não entender que o papel dele naquela posição agora exige isso não adianta ele não vai mudar então o nosso pensamento ele vai direcionar o nosso resultado e aí eu não conheço aquele produto eu não acho que é bom eu vou lá e me ofereço estou nem falando de venda consultiva é oferecer ou talvez eu não tenho tempo para fazer determinada coisa aí envolve o gestor direcionar as suas equipes de acordo com os resultados esperados e se você é um profissional fala pô peraí eu não domino muito esse produto deixa eu ir lá e aprender deixa eu perceber qual o impacto que isso pode gerar então isso tudo tem a ver com como a gente enxerga as coisas eu volto a falar que o nosso mindset ou melhor palavra em inglês o nosso modelo mental nossa forma de pensar direciona em muito o nosso resultado então de repente eu vendo um cartão que dá desconto daqui a pouco eu vou oferecer imagino uma solução de crédito para o cliente poder comprar alguma coisa eu vou ter que identificar as necessidades dele vou ter que mudar o meu approach eu vou ter que ter um outro tipo de abordagem identificar e argumentar de outra forma então são duas coisas é motivação e habilidade é treinamento então por que eu vou fazer isso para que ganho eu vou ter e isso tem a ver com propósito tem a ver com uma série de coisas até com condições de estímulos monetários e tal e o como tem a ver com o processo tem a ver com treinamento conhecimento e aí nesses minutinhos finais a gente tenta de blizar um pouquinho de tudo isso que a gente está falando porque não é uma realidade distante às vezes a gente acha que é uma realidade distante que está longe da gente a gente pensa que a gente tem que fazer a revolução ao invés da evolução então tem muito isso eu acho que eu tenho que fazer a revolução que eu vou ter que mudar tudo não é como eu vou fazendo isso de uma maneira mais natural mais orgânica um passo de cada vez os baby steps como a Ria custou a falar muito e aí cá eles acham que caminhando então para o final acho que a gente que a gente teve um papo muito bacana muito enriquecedor e queria que você deixasse então um recado para a gente que tem um 2021 todo pela frente um 2022 a gente tem muita coisa para fazer muito para crescer ainda qual que é o recado que você deixa aí para a gente o sucesso é uma caminhada não uma chegada e se a gente melhorar ali 1% ao dia no final do ano vai ser mais de 300% então toda empresa ela começa pequeno é que algumas elas pensam muito grande e crescem rápido é o caso de vocês que pensa grande tem um propósito então acho que a gente sempre tem que relembrar o que que fez a gente começar e crescer e acho que o consumidor o cliente o nosso propósito tem que estar sempre ali sendo relembrado e ver o que a gente pode fazer para de fato atender melhor o outro é a história do servir o outro já que a gente está falando aqui de mentalidade de crescimento entender qual que é o nosso papel dentro de todo esse crescimento para fazer o que a gente realmente precisa fazer é cumprir o nosso papel o nosso propósito obrigado foi muito bom estar com vocês aí mais uma vez espero encontrar essa turma em outros momentos com certeza muito obrigada viu Carlos a produção desse podcast é da Prepara Todos apresentação de Ouzinha Cintia Silva a direção do Bruno Aranha assistência do Hugo Bueno e a edição do Vinícius Sobrinho um abraço até a próxima pessoal tchau